O melhor da música popular brasileira e maranhense foi o que a população pôde apreciar na segunda semana de programação do projeto do Governo do Estado, o Mais Cultura e Turismo, que desta vez aconteceu na Praça Nauro Machado, no Centro Histórico de São Luís. Seu José Henrique estava passando e resolveu dar uma paradinha para curtir os shows. Encontrei esse ambiente muito gostoso e resolvi parar para ficar. Na verdade eu não sei de casa para vir para cá, mas estou gostando do que estou vendo. Muito bom. A turista do Rio de Janeiro achou interessante a iniciativa de fazer eventos ao ar livre e de graça. Para ela, esta é uma forma de divulgar a cultura local. Eu acho isso importantíssimo, divulgar a cultura, levar a chance a todas as pessoas de apreciar, né, coisas ao ar livre, gratuitas, ao alcance de todos, né, acho isso muito importante. A valorização dos turistas maranhenses é um dos principais objetivos do projeto. Eu acho uma iniciativa muito positiva porque desmistificar um pouco essa questão de tocar só no Carnaval no São João, porque não tocar no ano todo. E uma cidade dessa que vive também de turismo é muito, tem tudo a ver. A gente divulgar a nossa arte e a nossa cidade, para os turistas e para as pessoas locais, para os nossos cidadãos. Fomentar o turismo através da valorização da cultura popular e movimentar espaços importantes, como o Centro Histórico de São Luís, é o que o projeto Mais Cultura e Turismo traz em sua essência. Esse é o caminho para a revitalização do Centro Histórico, enquanto espaço para os turistas. Então, as cidades que mais se destacam do turismo brasileiro são aquelas que promovem essa experiência da cultura genuinamente local. O projeto vai continuar também durante todo o mês de agosto, tanto na Nauro Machado como no Espigão na Ponta da Areia. E pretende ser levado para outras regiões do Estado, assim como aconteceu na cidade de Barreirinhas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto